Música Olá, no ar mais um TVR Sport E é o som aí do grupo Argelino Elday Que você está ouvindo na abertura do nosso programa É um grupo que veio da Argélia especialmente para tocar Acompanhar a seleção Argelina e seu estado aqui no Brasil E fez sua apresentação na cidade de Sorocaba no último domingo, dia 15 Nós vamos saber um pouco mais sobre esse animado grupo Argelino daqui a pouco Mas agora nós estamos recebendo aqui a presença de Miriam Zaccarelli A Miriam que é a diretora executiva do Comitê Procopa 2014 E está aqui para nos falar um pouco desse andamento Da execução desse planejamento Você que tem acompanhado aqui no TVR Sport Que a gente já vem tratando da Copa do Mundo desde lá de janeiro Tivemos aqui dirigentes do Atlético falando da possibilidade da seleção da Argélia vir para cá Depois recebemos aqui o secretário falando sobre como isso poderia trazer benefícios para a cidade de Sorocaba E na condução disso tudo, na regência desse envolvimento todo Está a Miriam Zaccarelli Miriam, seja bem-vinda ao TVR Sport Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês A Miriam que é diretor, que já foi diretora da América Latina de uma multinacional Miriam que é formada em comunicação social Pós-graduada em administração e marketing Curso executivo para expatriados Então a Miriam tem um currículo fantástico A Miriam não está à frente dessa tarefa importantíssima de paraquedas A Miriam é muito competente para isso Então a Miriam está aqui justamente para poder esclarecer um pouco dessa situação Miriam, foram muitos envolvidos nisso tudo Sempre que nos encontramos em alguns eventos Você sempre em entrevista deixa muito claro Que é óbvio que você não faz sozinha E que existem muitas secretarias envolvidas Muitos departamentos envolvidos Quais são os departamentos envolvidos, Miriam, as pessoas engajadas nisso tudo Você pode nos explanar para que o telespectador saiba de todo o envolvimento do Sorocaba nisso? Claro, nós temos a Secretaria de Esportes A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda A Secretaria de Cultura e a Secretaria de Negócios Jurídicos Todas as secretarias Nós temos também representantes do Ciesp E temos comissões que nos ajudam Que são as comissões de Saúde e Segurança A Comissão de Infraestrutura A Comissão de Comunicação e Marketing E a Comissão de Instituições e Associações Então, são 36 membros titulares E ainda tem os suplentes que também ajudam No planejamento estratégico, no plano de ação E efetivamente na realização disso tudo que a gente está vendo aí Então são muitas pessoas envolvidas e muitas pessoas competentes Muitas pessoas mesmo, Miriam Eu achava, eu sabia que o time era grande Mas a escalação é maior do que a do Filipão Eu não sabia que era tão extensa assim E para comandar isso tudo, Miriam Houve harmonia, foi muito difícil Controlar os ânimos Primeiro pela empolgação Depois até pelas tarefas distribuídas Ou todo mundo chamou para si a responsabilidade Todo mundo ficou feliz em participar Até porque, afinal, é um momento único Participar de uma Copa do Mundo E o Sorocaba vive esse momento único, né? É, hoje é muito interessante a gente conversar sobre isso Porque em setembro, quando o comitê foi formado Quando os membros foram indicados em dezembro As pessoas estavam assim Bom, mas o que nós vamos fazer em Sorocaba? Por que nós estamos participando disso? Mas hoje a gente sabe que foram pessoas muito bem escolhidas Pessoas competentes e que nos ajudaram a fazer tudo isso O presidente do comitê é o secretário de esportes, né? É o Mocoiabico, né? Eu falei a Bico e que me deu essa tarefa de coordenar tudo E tenho feito com muito prazer E é muito bom trabalhar com bastante gente competente Lógico que no início, as pessoas às vezes não acreditavam muito Mas a partir do momento que a gente faz um trabalho sério Com bom planejamento, com bom plano de ação Com planos de contingência Se uma coisa não der certo, a gente já tinha um plano B E nisso tudo nós conseguimos colher os frutos que nós estamos vendo agora É muito interessante, Miriam, até por isso fiz questão de frisar o seu currículo Porque nós recebemos aqui, você pode rever os programas no facebook.com.br Nós recebemos aqui a presença do secretário de desenvolvimento econômico e do trabalho O senhor Geraldo Almeida Também recebemos o secretário de esporte, o senhor Francisco Mocoiabico E ambos, ambos quando tratamos do assunto Copa do Mundo Deixaram muito clara a satisfação e a confiança em você Regendo, porque essa grande orquestra de vários naipes, vamos dizer assim Você é regente em geral, né? Então eles demonstraram muita confiança em você Então por isso que nós fizemos questão de frisar o seu currículo Para que as pessoas não achem que você estava lá por mera indicação Mas sim exatamente pela sua competência Que tem se deixado claro agora Claro, com a participação de todos Mas tem ficado muito claro agora O porquê que você está lá com esse sucesso que tem sido Essa recepção a Argélia e todos esses eventos que têm ocorrido na cidade Muito obrigado Os eventos estão a contento? Tudo está saindo como planejado? Bom, a primeira conquista foi trazer uma delegação para cá Porque pouquíssimos acreditavam que seria possível Porque das dez delegações que nós recebemos visita A Argélia decidiu que ia acreditar em Sorocaba Porque todas viram o mesmo plano Que eram algumas coisas virtuais Ou às vezes até no papel só Mas acreditou que seria possível E nós estamos aí Contemplando agora Essa alegria Todos juntos aí com a Argélia E também tivemos a visita de Itu De Itu De Delegação do Japão Desculpe, do Japão Que está em Itu E que também eles ficaram maravilhados com a recepção Com o nosso estádio municipal Walter Ribeiro Que está em perfeito estado Acho que é um dos melhores do interior de São Paulo Então tudo isso é o legado Era o que eu ia lhe perguntar Você participou desde lá do início Até reza a lenda dos bastidores Que você caçou a laço lá A delegação, os dirigentes da Argélia No encontro da FIFA E trouxe Olha aqui a nossa Sorocaba Você realmente Cercou o pessoal E fez a apresentação O que que foi O que que pesou mais Assim na escolha Claro havia outras delegações interessadas Como você disse Mas o que pesou para a Argélia São exatamente os nossos equipamentos Bem avaliados pela FIFA Como o próprio centro de treinamento Do Atlético de Sorocaba Como o SIC O setor hoteleiro O que pesou mais, Miriam Como você participou exatamente Desde Desde da captação ali Da delegação Bom, hoje nós sabemos Que nós temos equipamentos Que atendem todo o padrão FIFA Mas em dezembro Ninguém sabia Era só Estava no papel Então eu acredito que Esta confiança que eles tiveram Na equipe Que estava atendendo A delegação em Sorocaba O próprio comitê Paulista Também acreditou muito em Sorocaba Eles fizeram várias visitas Nós fizemos um cronograma Atendemos prontamente Ao que eles pediam Na data certa Porque isso é muito importante Você pode ter Um planejamento maravilhoso Mas Não Realizar Nas datas prometidas Isso daí Nós conseguimos fazer muito bem Acho que é essa conquista Que nós fizemos De confiança mesmo E Sorocaba Fez por merecer Essa confiança Miriam Nós vamos sair Para um pequeno intervalo E voltamos já No nosso segundo tempo Para falar agora sim Dos eventos Que estão acontecendo Na cidade de Sorocaba Continue com a gente Voltamos já Mais do que segurança A Atlantis te traz Tranquilidade E a confiança Que só uma empresa Com credibilidade E tecnologia Pode oferecer Através do capital humano E da inovação tecnológica Entregamos as mais completas Soluções De acordo com as suas necessidades Sejam elas em segurança Patrimonial Pessoal Ou em transporte De valores Fale com a gente Conheça a nossa estrutura E saiba mais O que podemos fazer Por você Atlantis Inovação em segurança Romão Assessoria E empreendimentos Imobiliários Uma empresa Especializada Em vendas diárias Para condomínios Residenciais Comerciais E industriais Além de administração E locação De imóveis Contando sempre Com uma assessoria Jurídica própria Que se responsabiliza Pela elaboração De contratos Consultas Documentações E orientação A seus clientes Romão Assessoria E empreendimentos Imobiliários Uma assessoria Diferenciada Que leva você Grandes oportunidades De negócios Condomínio Praça Maior Bloco São Paulo Conjunto 105 Telefone 15-3388-7006 Olá, estamos de volta Com o seu TVR Esporte Agora aqui no nosso Segundo Tempo Para você que chegou agora Nós estamos aqui contando Com a honrosa presença De Miriam Zaccarelli Miriam que é a coordenadora Executiva do comitê Procopa 2014 Aqui para a cidade de Sorocaba Falando desses acontecimentos Que está ocorrendo Na cidade de Sorocaba E por motivo Da delegação da Argelia Estar aqui na cidade E Sorocaba Viver esse momento único Faça parte dessa história Marque de forma positiva Essa história Que é participar De uma Copa do Mundo Aqui no Brasil Miriam A cidade de Sorocaba Os eventos começaram Lá atrás Quando chegou A delegação da Argelia Que é isso Como foi a organização Para receber a delegação Bom Uma pergunta super interessante Porque nós tínhamos Cinco minutos Dado pela FIFA Para receber Tudo isso é pautado pela FIFA Exatamente Para Primeiro que nós precisávamos Da aprovação Da delegação Porque os jogadores Chegaram cansados Eles fizeram um voo Muito De muitas horas Então não é justo Que chegue E fique numa festa Então nós tínhamos Que fazer tudo Para dar certo Em cinco minutos Então nós contamos Com a nossa Maravilhosa Banda Marcial Que é a Secretaria Da Educação Envolvida aí Envolvida aí Um grupo de crianças Que estavam Assim Muito ansiosos Para fazer Uma apresentação Eles entraram em contato Com a gente Muitas vezes E eles sonhavam Que estariam recebendo A delegação E nós compusemos Essa recepção Com a banda Com as meninas Do malabarismo E as crianças Em cinco minutos Conseguimos fazer tudo E nós conseguimos Tirar ali Uns dois minutinhos Do técnico Do coach Do assistente Para dançar o samba Porque foi tocada Aquarela do Brasil Então foi muito bacana Muito bacana Já integrando eles A cultura brasileira Exatamente Eles se sentiram acolhidos Fantástico Miriam Até por isso A gente tem visto Que eles estão Muito satisfeitos Com essa acolhida Do Sorocaba Do Sorocabano Também está acontecendo Na cidade de Sorocaba Até para que Para o nosso espectador Saiba Aquele que ainda Não está sabendo disso Está uma exposição Sobre futebol História do futebol Também no Max Na cidade de Sorocaba Vocês também participaram Da elaboração disso O Comitê Procopa Participou disso Sim Nós conseguimos Através da Secretaria De Turismo Do Estado de São Paulo E o Comitê Local Da Copa em São Paulo Comitê Paulista A doação De três peças Uma chuteira Um mapa Do Estado de São Paulo E uma bola E com a Secretaria Da Cultura De Sorocaba Nós conseguimos Os artistas De Sorocaba Para fazer o trabalho Nessas peças Então nós temos Uma peça Exposta Numa passarela De um shopping Em Sorocaba E as duas No Max Num museu No chalé francês No chalé francês Que começou No sábado passado Dia 14 E está fazendo O maior sucesso Ficaram maravilhosas As peças Todo mundo está Super entusiasmado Iniciou dia 14 Vai até Você sabe Até o comecinho de julho Eu não tenho aqui Então para você Que ainda não foi Vai lá para esse já Eu tenho certeza Que você vai gostar Para você que gosta de futebol Para você que gosta de arte Ou até mesmo A nível de participar Desse evento único Miriam Também tivemos No último domingo Dia 15 Nós começamos o programa Ao som gostoso Contagiante Desse grupo Argelino Elday Que é um grupo Que faz muito sucesso No seu país É um dos primeiros lugares Na parada do seu país Esse grupo Elday Também veio É um grupo argelino Que veio da Argélia Para poder Para poder Confraternizar Com Sorocaba Como que foi isso Onde pintou essa ideia Onde surgiu essa ideia Foi muito interessante Esta trajetória Da banda Elday Na Argélia Eles participaram De um festival No país todo Eles ganharam E o prêmio seria Vir para o Brasil Acompanhar a seleção Da Argélia No Brasil E... Mas assim Eles são muito alegres Muito competentes Você teve a oportunidade De ver São jovens Realmente Que estão Fazendo muito sucesso Na Argélia E tiveram muita Satisfação ontem De participar De ver Como é que o público Interagiu E essa era Esse era o propósito De interagir A música A Argélia Com a música brasileira Nós tivemos O Madia Que... Sim Através da Secretaria Também de Cultura Que promove O Viva Praça Então foi um sucesso total Nós até vamos ver agora Miriam Uma apresentação Então Alguns dirigentes Alguns participantes Quem estava lá Tem envolvimento do consulado A Argélia Embaixada Da embaixada A Argélia Exatamente A embaixada que trouxe Os jovens E que está acompanhando Agora vai pra Belo Horizonte Porto Alegre E Curitiba Mas Sorocaba foi A primeira apresentação deles O primeiro contato deles Com o Brasil Com os brasileiros E foram muito bem recebidos Em Sorocaba E eles são muito alegres mesmo Não só a banda em si Mas até o empresário Da banda que dançou Membros da embaixada Que também dançou Lá ao som do grupo Você vai ver aí no vídeo Vamos ver um pouco Dessa apresentação Da banda Elday Aí nós vimos aí Míria Nesse vídeo O representante O engenheiro de som Míria Do grupo Elday Animadíssimo Com seus passes Dançando Outra coisa também Que eu peguei Míria Ele depois Ele estava batendo bola Essa integração Ele estava muito à vontade Ele estava muito à vontade Que ele não só dançou Como depois Ele estava lá No parque Campolim Aproveitando A manhã gostosa Do domingo Aquela manhã de Confraternização gostosa Batendo bola Com o seu filho Arriscou as embaixadas Batendo bola Como você está vendo Nas imagens aí Canhoteiro Bom de bola Então realmente Muito animado Agora no momento Chave da integração Míria Como você até citou A participação No Carlos Madia O Carlos Madia Músico sorocabano Talentosíssimo Que havia antecedido Que havia se apresentado Antes da banda Elday Fez a abertura Para a banda Elday O momento Chave Já vi naquele clima Contagínico Que ele gostou Foi quando o Madia Também subiu ao palco E no hit Do Jorge Benjor Moro num país tropical Todo o público Presente Segundo a Secretaria Da Cultura De Sorocaba Mais de 500 Pessoas Lá no Parque Campolim Prestigiano Assistindo E foi um momento Único Né Miriam Sim E não foi por acaso Tudo foi muito bem Planejado Porque é um ambiente Gostoso Um domingo pela manhã Onde as famílias Estão transitando Muitos jovens E como nós vimos Deu tudo certinho Mas nós tínhamos Também A Guarda Municipal A Polícia Militar Tudo em volta Se houvesse algum problema Mas graças a Deus Nem nos jogos Nem nos treinos abertos Nem nesse evento Não teve nenhuma ocorrência Nada Nem com a saúde Nem com a segurança Fantástico Isso é A gente dá parabéns Para o Sorocaba Isso é brindar com louvor A organização A troca de camisa Também A troca de camisa Que fizeram Entre o vocalista Da Banda Eldeia E do Madia Também Todo planejado Lindo Momento único Muito bacana Na verdade Essa parte foi espontânea Do Madia A integração Sim foi planejada Mas essa parte Foi aquela coisa Assim da emoção Mesmo Que todo mundo percebeu Vamos ver esse vídeo Vamos ver também A imagem Desse momento Da troca de camisa Miriam Momento legal Você vai gostar Vamos ver Acabamos de ver o vídeo Miriam Você viu realmente Um momento único O povo participando Muito bonito Fantástico Miriam Eu quero agradecer A sua presença Eu quero mais uma vez Parabenizá-la Por todo Por orquestrar Toda essa equipe Que nós vimos aí Que é uma equipe grande Devolvida A todos os engajados Os parabéns Do TVR Esporte A todos os envolvidos Parabéns A população Que tem participado De forma também Carinhosa Com os argelinos Dando demonstração Do quanto o Sorocaba É um público educado Um público receptivo Somos pessoas Os bons brasileiros Então eu quero Mais uma vez Te cumprimentar Dar os parabéns A você A toda a sua equipe Leve os nossos cumprimentos A toda a sua equipe E dizer que o TVR Esporte Está aberto A todos vocês Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Muito obrigado a vocês Pela oportunidade De mostrar para o público Um pouquinho do trabalho Que tem sido feito E agradecer a todos Por esse envolvimento Por essa participação E vamos em frente Temos aí mais alguns dias Pela frente É isso aí Então você Que assistiu aqui A entrevista De Miriam Zaccarelli Diretora executiva Do Comitê Organizador Pro Copa 2014 E pôde saber Um pouco mais Dessa coisa gostosa Que está rolando Na cidade de Sorocaba Participe Você que ainda não participou Não participou De nenhum evento Vá lá ao Max Participe mais Continue recebendo bem Os turistas Faça a sua parte Deixe a cidade de Sorocaba Ainda mais orgulhosa de você Bom Vamos sair para o intervalo E no terceiro tempo Voltaremos Para falar aí Dos jogos Da Copa do Mundo Continue com a gente Não saia daí Bidu Casa e Acabamento Uma loja completa Que oferece Uma variedade De produtos Para o acabamento De sua construção Dando margem Para a criação De ambientes Que vão do clássico Ao contemporâneo Faça uma visita E conheça um conceito Diferente em loja De pisos e revestimentos Avenida Doutor Afonso Vergueiro 2980 Telefone 3217 9790 Em breve Nova loja Em frente ao Intermercado Extra Santa Rosária O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria Oferece os mais saborosos E variados tipos de pratos Trazendo a Sorocaba A tradição da comida mineira Além do tradicional sabor mineiro Você vai encontrar Um delicioso buffet Self-service à vontade Ou self-service por quilo Composto por diversas opções De saladas Pratos quentes Além, é claro De massas Molhos e sobremesas Vem apreciar o melhor sabor E qualidade Dos nossos produtos Avenida General Carneiro 837 Estamos de volta com o terceiro tempo E agora falando de Copa do Mundo De brazuca rolando É claro Aqui no nosso bate-brazuca Com o Luizinho Costa O nosso comentarista Tudo bem Luizinho? Tudo bem Assistiu muitos jogos no final de semana? Todos Quando eu levanto O meu sofá vem comigo Não perde um Não perco um jogo Luizinho, vamos começar falando O Japão O Japão que é o time que está Hospedado aqui na nossa cidade Vizinha Na cidade de Itu Fez um treino aberto Na cidade de Sorocaba O Japão não estreou Muito bem Começou até bem Mas depois Sofreu o revés E perdeu Para a costa do Marfim Fonda fez sua parte Mas onde pecou? Não, começou bem Fez um primeiro tempo Bom a seleção japonesa Mas depois que a entrada No Drogba Parece que se assustaram Ah, está entrando homem aí E aí não foi Não apresentou o futebol Que apresentou no primeiro tempo É isso aí Então, mas o Japão tem futebol Apresentou o futebol diferenciado É, tem É para terminar Só a primeira fase Porque eu não Acho que ganha da Grécia Eu não acredito Que vai passar de fase não Ganha da Grécia? Tem condições de ganhar Tem condições de ganhar da Grécia Tá Honduras Honduras também Que está em Porto Feliz Aqui na nossa vizinha Cidade de Porto Feliz Também estreou com derrota Mas tudo bem Que a Honduras perdeu para a França Poxa, perdeu De um placar meio elástico 4x0 E aí Perdeu para a França O que você achou Da apresentação Perdeu para a França Perderia para qualquer seleção Muito ruim Muito fraco Não sei o que que esconde Treinamento fechado Mas esconder o que? Não tem nada a Honduras Decepção total Muita falta Jogaram no limite Muita falta Jogador expulso Não, não Nota zero Na minha concepção Nota zero Para a seleção de Honduras Não, não Já vai pegar A passagem de volta Para a Honduras Benzema É o nome da França Também contra a Honduras Meu irmão Até eu faria assim Com o bolso Se me deixasse Então isso Não serve de parâmetro Não serve de parâmetro Tá Espanha e Holanda Professor Luizinho A Espanha não chegou Não desembarcou no Brasil Ainda? O que que aconteceu? Não desembarcou Desembarcou E pegou uma Holanda Jogando Como a Holanda de 74 Olho Que se jogar desse jeito Está pintando aí O primeiro finalista Se jogar desse jeito Continuar jogando Porque eu que vi Todas as Holandas 74, 78 Sinceramente Essa se aproximou E muito Do grande carrocé holandês Do grande carrocé holandês Agora a Holanda Fez um bonito futebol Bonito futebol Jogando em alta Surpreendeu É a Copa da Intensidade Rogério Aquele que não jogar Com intensidade Não vai fazer bom papel Intensidade Velocidade Muita saída rápida Para o contra-ataque Entendeu? Eu gostei demais Da Holanda E da Costa Rica Até esse momento E o Chile? Chile primeiro tempo Muito bom Segundo tempo Caiu na realidade O que é o verdadeiro Chile Também acho que não vai passar Para mim Eu acho que passa Espanha E Holanda Ok, ok Agora vamos falar Não poderíamos deixar Aqui de falar É claro Da vitória da Bósnia Sobre a Argentina Opa, opa, opa Não É que na minha concepção A Bósnia ganhou na Argentina Fez dois gols Ah, bom Mas infelizmente Foi um contra E a placar da Argentina Foi dois a um na Bósnia O que você me fala disso, Luizinho? A Bósnia A Bósnia é aquele futebol Iugoslavo É um bom time Sabe jogar Joga bem a Bósnia Primeira participação Na Copa do Mundo Joga bem a Bósnia Aquele futebol tradicional Da Iugoslavo É uma pena Que aquele gol Um minuto Dois minutos Jogou contra Mas eu gostei Da participação da Bósnia E esperava muito mais A Argentina A Argentina, meu amigo Qualquer jogo ontem Não bota medo E se o Messi Fosse um jogador Como e qualquer Ele teria sido substituído No intervalo Porque não jogou nada No primeiro tempo E aí fez aquele gol Que quando o Messi Encarrela Para vir para cima Ainda tem aquele adversário Que vai combatê-lo Fica esperando Ele vai trombar com a gente Agora vai para tomar o drible Teve lá uma videocassetada Um zagueiro tropeçou Do outro Caiu Aí ele só colocou Ali no pé da trave A trave não tem pé Mas colocou ali Na trave direita Mas é esse desespero Quando o Messi Pega na bola Fica um desespero Calma Fecha bem ali Na entrada E deixa ele vir Não Não dá o bote Se dá o bote Vai ser driblado Facilita E o futebol no Messi Não é muito Aliás o Messi O Messi em campo Parecia que ele está Desgostoso Na cavida Um cara que não sorri Um cara que não é carismático Não vou falar que ele não é um grande jogador Claro que seria um animal Se eu falasse diferente Mas é um cara que parece que está Sei lá Não vibra Não sente o jogo O que será que acontece com ele Eu acho que ele joga Ouvindo tango Deve jogar Ouvindo O bonito Deve jogar Ouvindo Astor Piazzolla Eu quero que fique claro Que no programa passado Eu falei que eu gosto Que eu gosto Só do bife de chorizo Mas eu também gosto De Astor Piazzolla Então eu acho que ele joga Ao som lúgubre Ao som lúgubre Do Astor Piazzolla Porque tipo O bonito do jogo também Foi a briga das torcidas A briga no bom sentido O brasileiro com o argentino Foi um espetáculo legal Legal mesmo Mas eu torci muito Para a Bósnia Ali e Bósnia Ali e Bósnia Eu também torci muito Para a Bósnia E vou continuar torcendo Qualquer time que venha Enfrentar a Argentina Bom, Luizinho Ficamos por aqui No próximo programa Vamos comentar mais um pouco Esperamos conectar um pouco mais a Argentina Com certeza Até o próximo É isso aí Espero que você tenha gostado TVR Esporte fica por aqui Espero você no próximo programa Até lá A Bósnia E aí E aí E aí E aí E aí